Olá meu irmão, olá minha irmã, venho com muita alegria convidar você a participar conosco em nossa novena de São João Batista de 15 a 23 de junho e no dia 24 de junho a nossa grande festa. Teremos noites temáticas 18, 19 e 20 de junho e dia 21 a missa para os empresários. Venha você que é empresário celebrar conosco e dia 24 a nossa grande missa para comemorar o nosso padroeiro São João Batista. E eu conto com você!